E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês que eu sei que vocês vão gostar demais. Hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu Corvette. Isso mesmo, vou fazer Uber com o meu Corvette. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu comprei esse carro tem um tempo, né? E mano, é uma máquina, tá ligado? É uma máquina. O Corvette é um carro que eu nunca imaginei que ia conseguir comprar. Tem até um vídeo aqui no canal bem antigo de eu correndo atrás do Corvette na rua em que o cara tava acelerando comigo e eu de XJ, mas eu acho que o cara tava achando que eu ia roubar ele, tá ligado? E eu achando que ele tava disputando comigo. Só que, graças a Deus, eu sonhei, fui atrás e mano, a gente comprou a nave, tá ligado? E agora é a hora da gente aprontar, né mano? Você acha que o nome vai comprar uma nave dessa e não vai aprontar aqui no YouTube? Hoje eu vou fazer Uber com o Corvetão. Eu peguei aqui uma conta de Uber de um amigo meu emprestado em que o carro dele é um Celta, tá ligado? O carro dele é um Celta. Porém, eu vou de Corveteira, né mano? Eu não sei como que vai ser a reação do povo. Eu sei que, mano, na hora que o pessoal vê o negócio chegando nesse naipe aqui, ó, tá ligado? Não vai ter o que falar. O negócio vai ser louco, tá ligado? Ó o naipão do carro, brabo, brabo, muito brabo. E esse aqui, Fih, eu quero só ver, mano. Ó por dentro, do jeito que é, né? Tá aqui com o teto aberto, né? Que eu tirei aqui o teto, né? Tirando o braço. E vamos ver, mano, na hora que entrar alguém aqui dentro, qual que vai ser a reação do povo. Olha o escapamento aqui, ó. Tem quatro, Fih. Quatro escapão, moleque. Eu quero muito ver a reação de quem entrar dentro do carro. Então, como o vídeo anterior de Uber de Corvete bateu a meta de like, que foi de 100 mil, eu vou pedir a ajuda de vocês pra gente bater a meta de novo. 100 mil likes nesse vídeo, hein? Conto com a ajuda de vocês aí. E também, não esquece de me seguir no Instagram, que eu andei postando muita foto com o carro por lá. Meu Instagram é Mike Moraes. E logo, logo vai ter um sorteio com o iPhone 11. Já me segue lá pra você ficar acompanhando. Na hora que sai o sorteio, você tá participando. Você que é do YouTube, que não me segue no Instagram. Começa a seguir pra você participar aí. Bom, gente, o carro tá aqui, ó. Tá naquela esquentadinha, né? Tá naquela esquentadinha. Olha lá, aparece ali, ó, Corvette no painel, na hora que tá ligando. O carro é zica, rapaziada. O carro é zica, tá ligado? Aí, ó. Smariei. Você é louco, Fih. Esse carro é terrível, rapaziada. Vou dar uma aceleradinha aqui só pra vocês verem. Deixa ele esquentar. Só mais um pouquinho. Rapaziada, ó, tô tocando. Vamos aceitar? Aceitei. Pra cá. Não, tô com o mercado, com o mercado que tem aqui. Mano, foi isso que eu falo, tá ligado? Tem muito trampo, rapaziada. Quem tá seguindo o caminho errado aí, pelo amor de Deus, hein? Porque o aplicativo já cai uma corrida, tá ligado? Esses aplicativos se tornou um emprego muito grande no Brasil, tá ligado? Vem aqui. Eu quero ver a reação da pessoa no último vídeo. Vocês curtiu demais. Eu quero ver a reação da pessoa no último vídeo. Tá bom. Será que é ele? Tá vendo? Vídeo Uber! É aqui, ó! É, velho. Para aqui. É, eu vi de um Celta. Não, não, o Celta tá lavando. E aí eu acabei vindo com esse. Tem problema? Tem nada, velho. Não tem não? Entra aí, entra aí. Como que abre aqui? Vixe! Aí, tenta agora. Aí, mas abriu fácil ainda. Tranquilo, tranquilo? Beleza. Você tá indo ali pra Higienópolis? Isso aí. Higienópolis. Isso aí é louco, velho. Hã? Tá, tá, tá. Tá indo de boa? Tá de boa. Hã? Tá de boa. É. Não, se você quiser que eu vou... E aí, mais? Se você quiser que eu vou mais tranquilo... Não é com emoção, velho. Hã? Não é emoção. Sei, se eu quiser chegar rápido, não é chegar rápido, entendeu? Não, mas tem que chegar rápido, né? O problema é que daí vai comprar dinâmica, entendeu? Não, tá. Rapaz, o Celta ficou lavando, filho. Pegou uma passageira, bêbada, foi com o mito urbano. Virou um negócio, sabe? Sei, mas... Aí, daquele jeito, né? Você vai fazer corrida com o carro, cheirando cachaça. Você tem... É, os clientes falam um monte, né? É, quem quer que ele fecha o vidro aí pra ligar o ar? Não, tá bom. Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Aqui, ó. É aqui, é por aqui, né? Porque o mercado é aqui, ó. Posso parar desse lado aqui já? Pode. Vai parar aqui. Vai parar aqui, rapidão, pra você descer. É? Você tá top. Aí, ó. Fechou? Fechou. Obrigado, hein? Deixou uma nota boa lá pra mim lá, viu? Cinco estrelinhas já. Deixou uma notinha boa lá pra nós, hein? No botãozinho aí. Se tivermos? Aí. Falou, velho? Falou? Bom trabalho. Ô, valeu, é nóis, hein? Ô, ô, seu pai, é mais? Ô, professor aí. O que é isso? Eu só vejo você nos vídeos loucos lá. Tá a hora. Tô fazendo Uber aqui hoje aqui, ó. Passageira dele já fica em choque. Sério mesmo? É. Gravando. Tá lá. Quase. Valeu. Falou que tá gravando, eu tô correndo. Bom, fazer o seguinte, rapaziada, vamos continuar andando por aí, vamos ver se não encontra mais gente, tá ligado? Vamos ver se vai chamar aqui. Provavelmente vai chamar, tá ligado? E como eu falei, mano, tá meio difícil aí conseguir, não tá difícil aí conseguir emprego certinho hoje não, tá ligado? Não tá difícil ganhar uma Nesta aí não, porque tanto de corrida que canta nesse Uber, é coisa de louco, mano, de louco, tá ligado? Ó, rapaziada, tá tocando aqui, vamos aceitar, vamos aceitar essa corredinha. Onde que tá esse aqui? McDonald's. Noga aqui já, hein, mano? McDonald's tá aqui pertinho, hein? Vamos. Mano, você usaço pra ver a reação, tudo que eu vi aqui é mulher, tá ligado? Tá Maria, o nome. Então, não sei aí como que pode ser a reação, só chegando lá pra gente beber. É aqui. Só damos churrisco. Londrina é desse jeito, no Paracô, começa a chover, eu nunca vi desse jeito. É um lugar pra chover, mano. Um lugarzinho pra chover. São lendo, são lendo, é um lugarinho. Maranhinha, tô chegando. Nossa Senhora. Olha o jeito que chega. Mano, se na lerinha aqui, então vou ter que dar um cortezinho no vídeo, porque... Pra chegar no MEC, fica marcando aqui, ó, mais três minutos pra chegar. Tá ligado? Então vou dar um cortezinho. E aí, tem duas, como que vai entrar no carro? Não vai entrar, quero ver Só quero ver, agora eu quero ver, mano Porque, tipo assim, o carro só cabe uma pessoa E as pedidas do carro, né, que é um Celta, no caso Também é pra vir um Celta, na teoria Mas na prática, venho com essa cara de doido De corveteira, barulhento, fazendo drift em qualquer esquina Oi, Maria, é aqui? Pede Uber? Sou eu Mas era um Celta que ela estava lá marcando Vixe, moça, aconteceu um problema no Celta E eu tive que acabar vindo com esse carro aqui Ah, moça, dá pra copiar o carro? Então, só tem um problema, só vai caber um, né? Sem como, né? O que vocês fazem? Vocês sabem daí Quer cancelar? Se quiser cancelar Mas você depois vai ver Não pode ir de duas? Ah, sei, eu nunca tentei, viu? Quer tentar? Se ela senta que você tenta ir no colo dela? Pode ser Tem que puxar o botãozinho ali, ó Aê Vai caber aí? Tem que ver se vai caber, entendeu? Se não caber Foi? Oi Oi Então tá de boa Vai pra lá Hã? Foi, errei? Foi O problema é que tá sem cinta aí, né? Tem que ir bem devagarzinho aqui Mas você tá indo pra onde? Ali pro final da Egenópolis mesmo? Isso Deu uma preguiçinha de subir? É É, faz parte, né? Mas tem calor Tem calor que quer que feche o vidro aqui, por causa do ar? Não Não? Não, então tranquilo, né? Nossa, peço desculpa mesmo, é que não deu pra vir com o Celta O Celta anda deixando na mão, sabe? Não Mas dessa vez não foi nem o Celta que deu problema Eu vou pegar uma passageira E ela tava louca, transtornada Aí, meu Passou mal Soltou tudo no banco Aí virou um negócio, sabe? Se eu tiver aí muito rápido, vocês me desculpem Porque o carro é meio transtornado, viu? O carro é meio transtornadinho aqui Vamos ver aqui Vamos ver o perdão, viu? Perdão O que é que por aí? Nós já estamos chegando já, né? Cadê? Vamos ver aqui Ali, perto do banco Perdo do banco É por aí que vem aí, gente É aqui, perto aqui Se for outro lugar, eu quero parar mais pra frente Na esquina, para na esquina Então, beleza Aqui, vou parar aqui Vou parar aqui, ó Aí Tá no cartão aqui, né? Tá, tá Tá no cartão Ah, então, beleza Desculpa, viu? A inconveniência aí, né? O negócio meio apertado Agora chegou É, chegou Tinha que ter chegado Tá, obrigada De nada, viu? Ah, é Desculpa Desculpa, hein, mano As aventuras no negócio Ai, tô gostando dessa brincadeira aí, mano De ser Uber Uberzão de Corvette Da hora, hein, mano Da hora Merece muito like esses vídeos aí, mano Porque, tipo, tá engraçado Tá ligado? Tá muito engraçado Agora Vou rodar mais um pouquinho Vamos ver se vai passar mais alguém Vamos ver se alguém vai Vai chamar aqui o aplicativo, né? Pra gente Buscar Vamos que ver Vamos ver Só esperando mesmo agora pra ver E, né? Eles eu acho que já chamam Eu falei, mano Pra quem tá querendo trabalhar de Uber aí Pelo jeito, a profissão Tá tendo bastante demanda Mesmo com o aplicativo aqui Fazendo zoeira aqui Rapidão Tá parecendo corrido Então, rapaziada Vamos pensar duas vezes aí Antes de fazer as coisas erradas aí, ó Ao invés de trabalhar Porque, mano A iFood tá mesmo a situação Ele também tá chamando Entrega uma atrás da outra E o bagulho é doido O bagulho é doido Ó, ó Chamou Chamou Vou aceitar, vou aceitar Que nem Genópolis, né, mano? Genópolis é um fruto, mano Que nem, mano Só que lá pra baixo Vamos indo pra lá Vamos indo É um cara Não é mulher dessa vez Vamos ver O que a gente vai encontrar E pela frente Um e o... É, meti o áudio E aí meti o louco Menor, né? É melhor Cadê? Por aqui já, olha Cadê? Jogar satinha já Cadê? 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 Tá vendo? Tá vendo? Oi, pediu Uber? Isso Opa, só só encostar aqui na calçada Aqui, né, rapaziada Tá feroz, hein Entrar aqui dentro Só pra ele marcar Viu? É... Só deu um problema no outro carro, lá tive que ir com esse Tem algum problema? Ah, cara, eu pedi um Celta, mas Corvette dá, talvez, né Dá pra ir? Dá pra ir Então beleza, entra aí Consegue abrir? Ah, é, vou colocar o cinto aí pro lado A nossa segurança aí também, né Você tá indo... Deixa eu ver Você tá indo pra Avenida Madre Leone? Isso daí Ah, beleza Ah, sim Ah, sim, gostei Massa Rapaz, o problema é que fazer a corrida com esse carro aqui Não tá dando muito certo, sabe Ele tá fazendo uns 4 litros Aí, bicho Aí é difícil, hein Aí é complicado, viu Tem que fazer os corredos Então não dá O tiozinho ali tá dando uma bizua Ah, gostou Aí sim, tiozinho Opa Opa, tá ligado aqui Nossa Pai, tá aprendendo a mexer ainda aqui, sabe Me perdi daqui, pai Pegou faz pouco tempo Peguei faz pouco tempo Daí como a parcela aqui é doído E o Celta quebrou Tive que vir com ele, né Não tem o que fazer, né Então esse é o carro de final de semana É o carro de final de semana Só que agora ele tá no Uber, né Tá no Uber Mas vai lá pro setor Tô indicando o pessoal aqui Pra trabalhar no Uber, né Mal liguei o aplicativo Aparece um monte de corrida Aparece um monte, né O tiozinho, ele curtiu Salve, tiozinho Dá seta com a mão Aqui em Londrina O povo é bem louco, né O cara dá seta com a mão Ele viu que ele não ligou a seta Ele só usou o dedo Aqui, ó Também comprei do bicho, né Também tá escondido Vou te falar, tem gente Nem olha pro lado, viu Não Nem olha pro lado Aqui já é, né É nessa igreja Exatamente Pode deixar aqui Não esquece de deixar Só na tia por lá Beleza Beleza Obrigado, hein Falou, obrigado Dá um livro, hein Bom trabalho Vou apertar ali o botão Aqui, ó Mais um passageiro Que vem com sucesso Igual tô falando pra vocês, mano Vale muito a pena, hein Obrigado, hein Busca do XJ Colocar um aplicativinho no celular E aí, Fuji Uber Vem queimando Tá tendo, velho Tá tendo Vocês tão vendo, hein Que tá tendo Colocou chão, mano Vamos perder a cabeça, né Meu povo Nessa crise que o Brasil vai Bom, vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra casa Né Pra gente conversar um pouquinho E se bater a meta De 100 mil likes Vamos fazer de novo 100 mil likes, hein Contra vocês E bom Vamos encerrando por aqui Quero que vocês deixem nos comentários O que vocês acharam desse vídeo Comenta aí Que eu vou estar lendo tudo Pra quem quiser mais É só se inscrever no canal Deixar o sininho ativado Que eu vou estar vendo E vou trazer a parte 3 desse vídeo Beleza? Bom, gente Por hoje Por hoje é só Eu venho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima Vem é nóis Valeu Vem é nóis Vem é nóis Legendas por TIAGO ANDERSON